Ezequiel, capítulo 30 O Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza e dize, Assim diz o Senhor Deus, gemei. Ah, queridia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia quando caírem os traspassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Pute, Ilude e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto fogo no Egito e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada e sobre ela haverá angústia como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra, desembanharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito onde implantarei o terror. Farei desolada a Apatros, porei fogo em Zoã e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito e exterminarei a multidão de No. Atearei fogo no Egito, Sim terá grande angústia. No será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada e estas cidades cairão em cativeiro. Em Tafnes se escurecerá o dia quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Num décimo ano, no mês primeiro, aos sete dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrar-lhe-ei os braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor.